Não vou dar muita água não, pode abrir a boca aí pra ver a cara de um homem morto. Bom, só a postura aí. Vem pra gelar. Vou falar, esse é programa de índio. Nunca mais eu venho desse lugar. Principalmente com vocês. Ah, não sei se é pelo asfalto, fala aí. Só se for de carro. E pelo asfalto. Com ar-condicionado. Também. O bicho tá olhando o olho, velho. Pelo amor de Deus. Nossa. Quem inventou esse caminho aqui? Tô falando, rapaz, se não pode copiar. Faz igual o WSBT. Câmera, isso não se faz. Você tinha que ter avisado antes. Olha só, vai beber água. Não sei nem beber água, velho. Filma, filma essa coisa, beber água. Segura a bicicleta, segura a bicicleta. Até pra molhar a boca. Olha só pra levar. Tá bom, tá bom. Só pra aí, pra esse carro. Ah, que alívio. Quer bater foto agora? Tira a foto da paisagem. É eu, hein, rapaz. Eu sou doido. Rapaz, não pode acompanhar aqui em cima, não, rapaz. É isso. Tem o caminho ali, rapaz, o caminho ali é bom. Já tava lá. Falta a barra, né? O cara assim, meu Deus do céu. É assim mesmo. Um dia a gente ganha e a gente perde, ó. Ei, mãe! Tô na Globo! Tô na Glória, pode falar. Pera do céu, pera do céu. Tá perto, meu? Um beijo pro... Pra minha mãe. Um beijo pra minha mãe. Um beijo pra minha mãe. Meu pai, pra Xuxa. Meus amigos. Meus amigos lá de Carapina que tão lá, problema deles. O Gled, hein, que tão no Mara...